Fala aí, galera! Beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Vida de Raptor aqui na nossa série de Ark Play as Dino. É o seguinte, gente, ó, vocês vão ver aqui que a gente já está pronto pra acasalar mais uma vez, porém, a minha estratégia hoje vai ser um pouquinho diferente. Se liga, ó. O que eu fiz com o nosso bando de Raptores, gente? Mandei todo mundo lá pro outro lado, porque, assim, por enquanto, gente, eu não quero acasalar com nenhum do nosso bando. Essa é uma estratégia que eu até comentei com vocês no vídeo passado, mas eu vou relembrar aqui pra quem não assistiu ou quem esqueceu. Eu vou acasalar com outro Raptor, tá? Uma outra Raptora, digamos assim, e eu vou tentar, na verdade, achar uma nível alto, mas esse nem é o ponto. O ponto é que eu acasalando com uma outra fêmea, a gente traz uma nova fêmea pro bando, gente, e ganha um ovo. Se eu acasalasse com um dos nossos aqui, uma das nossas fêmeas, a gente só ia ganhar um ovo. Então, sendo assim, cara, teoricamente, a gente ganha dois dinos a mais no nosso bando, sacou? Então, acho que vale muito a pena. E vamos nessa, ó, eu tô comandando o bando aqui, ainda sou o líder. Ó, se eu chegar aqui próximo, ele começa a acasalar. Mas eu vou manter distância, tá? Vou mandar eles ficarem ali perto, né, da tocaia. E vamos nessa, em busca da grande fêmea. Eu quero uma nível alto, eu quero uma que represente aqui, tá? Nível 30 pra cima, pra mim, tá ótimo. Mas também, se não achar, gente, é aquele negócio, né? Se não achar, eu não vou procurar muito. Procurar um pouquinho, mas não muito, tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer, gente, é ativar aqui. Eu sempre desativo isso, porque, na minha opinião, o jogo fica mais realista. A gente tem que ativar os nomes flutuantes, tá? Ó. Aqui tem um bando de raptores, galera. Eles não vão me atacar. A não ser que eu ataque eles, né? E vamos ver quem é que tem de interessante. Eles estão comendo um parasauro. Tá, tem uma fêmea. Nível 4? Não, muito baixo, gente. Fêmea nível 3? Muito baixo. Esse aqui é o macho alfa, né, ó. 35, tá? Bando fraco, como eu falei, na minha concepção, não vale a pena, gente. Eu vou tentar achar uma... Nível um pouquinho mais alto. Não precisa ser muito, vai. Eu falei 30? Talvez 30 seja um exagero? Talvez. Vamos ver. Ali tem um carnotauro. Temos que tomar cuidado. Opa! Ué? Dois raptores aqui? Deixa eu ver. Macho nível 8 alfa. Nossa, então a fêmea é nível 5. Nível 5 é muito baixinho, galera. Isso é doido. E eu vou me dar liberdade hoje de ir um pouquinho mais longe, gente. Porque como é um objetivo, digamos, nobre, eu acho que a gente tem que mais explorar mesmo, tá? Daí depois a gente volta. Choca esse filhote. Daí sim a gente vai embora com o bando, galera. Eu não sei. Eu acho que a gente já vai estar quase pronto pra encarar o Rex, galera. E encerrar com estilo, tá? E é claro, hoje também eu quero fazer algumas missõezinhas aqui. E vamos ver no que deu, tá? Ai, caramba! Nossa, que salto bizarro que eu dei, velho. Tá, tá anoitecendo. Temos que tomar cuidado agora com os trodontes. Que já ficam aí acesos na noite, né? Ainda mais, meu amigo, que eu tô sozinho aqui, né? A treta vem pro meu lado daí, ó. Tô vendo ali na frente, ó. Trodonte. Vou tentar ficar sempre com uma estamina boa pra gente correr, caso for preciso. Beleza. Vamos lá, hein? Raptor, visão noturna? Será que a gente precisa já? Como que é que ativa mesmo? Enfim. Apertei o que não devia aqui. Pra mim que era Ctrl N, Alt N. N? Não. Tá, enfim, galera. Vamos indo, vai. Subi aqui nesse morro. Tem carno. Tem dois raptores ali. Ai, o carno já me viu, velho. Certeza que ele já me viu, ó. Não me viu, mas se fez de louco. Vamos pra cima dos raptores, gente. Eu acho que vai ter que ser qualquer um desses aqui, velho. Ó. Galera, essa aqui mesmo, tá? Se não me engano é nível 22, porém a área tá perigosa, galera. Poxa vida. Fêmea. Olha aí, galera. Essa aqui mesmo, hein? Ai, vamos que vamos, vamos que vamos. Estamos acasalando, gente. 22, vale muito a pena. O coitado ali perdeu a fêmea, né? Uou! Beleza, gente. Eu ganhei um monte de conquista ali. Tá, vambora, vambora, vai. Chega mais. Eu vou voltar pro nosso bando lá, galera. Porque, né? Lá a gente tem uma maior segurança. Beleza, gente. Ela tinha ficado pra trás. Agora eu pedi pra ela me seguir. Espero que ela venha, tá? Chega aí. Aê, boa. Acordou pra vida. O carno tá ali. Vamos tentar evitá-lo, tá? A qualquer custo. Eu coloquei um gama aqui, gente. Pra gente poder enxergar um pouquinho melhor nessa noite. E vamos indo. Sinceramente, nem eu lembro muito bem o caminho. Mas é por aqui, ó. Os trodontes estão doidos, gente. Cê é louco. Corre, raptor. A nossa grande vantagem é a velocidade nossa, gente. E o trodonte, ó o zoinho dele, mano. Corre daí, corre daí. Eita, nós. Mas que susto. Imagino que seja pra cá. Cara, tô muito feliz, gente. Nível 22. Cara, muito bom. O meu que é o meu é nível 24. Então esse daqui vai tá muito, muito bom, tá? Vamos passar a noite aqui, então, com os nossos raptores, gente. Vamos apresentar a nova família. E lembrando que a gente tem mais um ovo agora pra chocar. Deixa eu matar esse dilo. Morre. Aê. Isso aí. Na moleza não, hein. Ó mais um aqui, ó. É isso aí. Acaba com ele. Opa. Opa. Tava sem estamina, hein. Me salvou. Bora, bora. E finalmente chegamos, gente. Olha que maravilha. Pessoal, nova integrante aqui do grupo. Sejam todos bem receptivos com ela. Vamos ver uma coisa, gente. Agora nós estamos com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, comigo 8. E é claro, com esse ovo que eu estou aqui, 9. Cara, é um grupo muito, muito bom na minha opinião, gente. Por mim, a gente segue com ele, tá? Deixa eu soltar o ovo por aqui. Cadê? Será que vai incubar? Tá incubando. Opa! 13 minutos subiu o tempo de incubação, gente. Caraca. Mano, e a durabilidade tá baixa. Cadê o meu ninho daqui? Ah, tá aqui o ninho. Err. Tem que jogar no ninho pra durabilidade ficar top, quer ver? Olha lá. Ah, mesmo assim, a durabilidade dele tá caindo bem. Ah, mas a incubação aqui é mais rápida, gente. Ó, 9 minutos. Cara, mas será que é por causa do tempo que ele não tá muito bom? Tá vendo que a durabilidade... Ah, não. Se bem que a durabilidade é o tempo que ele vai incubar, né? A saúde é o que importa. Tá, muito bem. Pessoal, imposição, por favor. Quero todos em ordem. Temos um filhote aqui no meio ainda, gente, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Ué, eu contei errado? É, eu contei errado. Não, pera. Deixa eu contar de novo. É, tem sete, galera. Eu tinha contado oito. Oito é como o filhote que nascer. Muito bem. Mas é isso aí, gente. Vamos esperar amanhecer e daí a gente segue caminho, beleza? É, minha gente. Estamos aqui nessa madrugada fria. Esperando o ovo incubar pra gente dar o fora daqui. Enquanto isso, apareceu um parasauro, gente. Vamos testar aqui o poder de ataque dos raptores. Vai lá, grupo. Eu vou ficar só aqui, hein? Vai. Nossa, galera. Que isso? Cara, isso aqui tá muito bom, hein? Ah, e o filhotinho tava aqui ainda, véi. Inclusive, deixa eu alimentar esse bebê, gente. Porque ele necessita de cuidados em cinquenta e sete minutos. Que doideira é essa? Mas vocês viram, galera? Tipo, tá, um parasauro é uma presa fácil. Mas ele foi devorado em questão de segundos, gente. Muito bom. Eu não vou sair à noite, gente, por conta de trodontes. Pode ser que dê ruim. Então vamos manter a calma. Vamos só esperar o nosso filhotinho nascer. Faltam um minuto, cinquenta segundos. A gente espera, relaxa. E daí vai, tá? Alguns desafios que eu quero fazer, gente. Matar um carnotauro, tá? Aqui tem um objetivo de matar cinquenta raptores. Esse eu acho que eu não vou fazer. Matar vinte parasauros. Sim, eu vou fazer. Alcançar o nível cento e vinte? Provavelmente não. O que mais? Alcançar os níveis quarenta, sessenta, oitenta e cem também? Provavelmente não. E o de dodô também não, gente. Então, beleza. Só que tem um objetivo aqui, gente, que é um que eu propus, que é matar um rex. Então é isso que eu quero, tá? Então, ó. Eu vou matar um carnotauro. Vou matar parasauros e rex. É esse o nosso objetivo de série, beleza? E é isso aí. Cinco segundos. Quatro, três, dois, um e... Tcharam! Filhote nasceu! Opa, peraí, peraí. Cadê o pequeno, velho? Aê! Consegui alimentar ele? Deixa eu mandar ele vir pra cá. Todo mundo aqui. Olha o tamanho da criatura, gente. Gente, minha nossa senhora. Não dá nem pra ver direito, meu. Cara, ele foi pra baixo do outro ali. Eu não vou nem conseguir ver ele direito. Caramba. Peraí, peraí, peraí. Pessoal, todo mundo pra lá? Você não, você não. Olha o tamanho dele, gente. Estão vendo aqui, ó? Nível 24? Cara, ele é pequenininho, mas esse aqui é brabo, gente. Esse aqui é brabo e vai dar conta do recado. Então, o que eu vou fazer, gente? Agora a gente vai dar o fora daqui. Eu vou retirar todas essas paradas daqui, tá? Tem um lootzinho até interessante, mas eu acho que nem vale a pena, talvez, levar isso. Ok. Vou levar isso também. Aqui só tinha um pouquinho de carne e o nosso ninho. Então, agora a gente vai achar um outro local pra morar. Que local que vai ser esse, pessoal? Provavelmente vai ser nessa ilha ali em mais ou menos 30, 60, que é um local que eu já conheço. Só que pra gente chegar até lá, a gente vai ser meio barra pesada. Então, vamos esperar amanhecer e vamos nessa, beleza? Pessoal, é o seguinte, ó. Nosso filhote não está tão grande ainda. Tá pequenininho, 43%. Esse aqui tá 84%. Porém, eu tô confiante que dá pra gente ir, mano. Assim, temos que ir um pouquinho mais devagar, porque, obviamente, o pequenininho ali corre um pouco menos. Vamos ver. Ó, ele vem mais devagarzinho e tal. Porém, eu acho que dá, hein? Eu vou começar vindo pra esse lado. Depois eu volto por aqui. Porque a primeira coisa que a gente vai fazer, gente, é caçar o Carnotauro, tá? E isso sim tá me deixando um pouco preocupado, gente. Porque o Carnotauro... Cara, ele tá poderoso, gente. Tá poderoso. E eu não sei o que esperar dele. Não sei se vai ser tranquilo. Não sei se vai ser... Né? Uma briga... Tensa e tudo mais. Mas é isso aí. Bom, temos aqui raptores. Não vou comprar briga com eles. É, até porque a gente tem um filhote aí que tem que ser protegido pelo nosso bando. Então vamos lá, raptor. Mas ele tá enchendo as paciências, hein? Correndo pra lá e pra cá. Para aí, meu amigo. Para aí, senão a conversa vai ser diferente, hein? Vai ser a... Famosa conversa no pé do ouvido. Tá, beleza. Cadê o Carnotauro que tava aqui? Vamos, claro, tentar fugir do Teresino, né, gente? Teresino é terrível. Pequenininho tá vindo? Tá vindo, né? É, dá pra gente dar uma brincadinha com o Parasauro, gente. Guanodonte. Caramba! Vocês viram ali? Rapaz! O Teresino descendo a lenha no outro maluquinha ali, velho. Novi Raptor. Tá, muito bem. Tô sem estamina. Não, tô com estamina sim. Cara, cadê o Carnotauro que tava aqui? Sumiu. Tá, primeiro teste. Parasauro, galera. Só vai lá, ó. Bora! Pra cima do Parasauro. Simples, galera. Nossa! Só pra gente fazer o nosso objetivo de matar 20 Parasauros. O Carnotauro tá lá em cima, tão vendo? E aparentemente não parece ser uma região perigosa, gente. Deixa eu ver se o filhotinho tá vindo. Tá vindo. A essa altura do campeonato, imagino que aquele jovem já cresceu. Então, já é um a mais pra entrar na linha de frente do combate. Só vamos, hein? E tanto é que o pequenininho nem tá ficando tão pra trás assim, gente. Ele tá indo mais rápido do que um outro vacilo ali. Que que é isso? Beleza. Galera, agora eu vou ter que mandar a ordem de ataque e vou ter que ir junto. Porque o Carnotauro não é brincadeira, mano. Deixa eu só matar esse dilo. Calma, gente. Calma, gente. Ai, caramba. Calma, gente. Nossa. Calma nada. Pega, pega, pega aí, velho. Uh! Essas Mega Neuros são xarope, hein, gente. Que que é isso, mano? Tá. Ó, vamos ter que tomar cuidado com uma coisa, gente. Diplodoco. Porque o Diplodoco, ele pode comprar briga ali. Pode dar ruim, hein? Chega aí, galera. Ó. Foi. Todo mundo pra cima do Carnotauro. Uhul. Nossa Senhora. Beleza, galera. Ai, caramba. Cara, a gente cumpriu o... Ai. Olha que bichinho chato, mano. Olha que bichinho xarope, gente. Todo mundo me segue, por favor. Pera aí, gente. Que eu até upei, mano. Cê é doido, rapaz. Vou mandando por aqui agora. Nem sei o meu caminho, mas é isso. Eu espero que estejam todos bem. Deixa eu só fazer a contagem rapidones aqui. É... Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Certinho. Beleza. Então é o seguinte, pessoal. Vou upar vida. Eu acho que vida nunca é demais. E eu queria ver se tinha o objetivo de matar um Carnotauro, galera. Ué, ó, mate um Carnotauro. Fantasia e esqueleto de raptor. Ele não contou. Que engraçado, velho. Bem, tudo bem, né? Fazer o quê? Vamos lá, raptores? Vambora, hein? Tem mais um... Mais dois raptores aqui. Eu vou ignorá-los. Olha que bonitas. E aí? Tudo bem com você? Meu bando quer passar. Com licença. E é claro, gente. Gente, se eventualmente a gente estiver pronto pra acasalar, eu vou tentar fazer o mesmo esquema e pegar outro. Pra, né, aumentar o nosso bando nunca é demais. Filhotinho já está crescendo muito bem. E agora, galera, o negócio vai ficar louco, porque eu tô adentrando ao meio da selva. Pera aí, onde é que eu tô? Ai, caramba. Que susto, mano. Caraca, velho. Calma, gente. Pera aí, mata as formigas aqui. Boa. Não tô me localizando muito bem. Tá, eu tô ali. Deixa eu matar esses dilos aqui. Mata, dilo. Mata. Isso. Eita, nós. Socorro. Bora, gente. Eu acho que eu tô indo pro lado errado. Ou tô indo pro lado certo. Vamos ver? Vamos ver. Ai. Cara, a gente é muito atacado aqui no meio dessa selva. Isso que é o ruim, ó. Isso é bem chato, tá? Vamos tomar cuidado. Muito bem. Vamos indo, vamos indo. Cara, eu tô achando que eu tô indo pro lado errado, hein. E aí, bando? Tá todo mundo ok aí? Todo mundo tranquilo? Então vamos indo, vamos indo. Ah, na real, gente. Eu vou seguir o rumo, tá? Eu não vou pra um local específico. Eu até queria ir. Mas vamos ver um local interessante que a gente achar aqui GG, tá? Muito bem. Se eu não me engano, aqui deve ter alguma nota de explorador. Ó. Aê, garoto! Ó. Ganhei nível, certeza, né? Três níveis. Eu vou colocar dois de dano e um de vida. Tô bem resistente agora, hein. Ih, rapaz. É que eu tô voltando meio que... Tá, eu tenho que ir naquela direção, gente. Vamos indo. Senão eu tô voltando pra beira-mar ali. Não é isso que eu quero, tá? Ready to mate. Vamos seguindo, raptores. Bando, vem comigo. E é nóis. Galera, será que a gente consegue pegar uma tapejara? Tapejara é rápida, hein. Ó. Bora, gente! Cancela, cancela. Calma. É, a tapejara é muito rápida, mano. Mesmo tentando pegar ela, não vai, velho. Bora, gente. Bora, bora, bora. Vamos nessa. Estou quase pronto pra acasalar. E notícia ruim é que eu tava indo pro lado errado. Olha que beleza, né? Então é o seguinte, ó. Opa, tinha um lá atrás, ó. Maravilha. Todo mundo para aqui. É, eu tô quase pronto pra acasalar e eu vou tentar com um desses dois aqui, ó. Deixa eu ver. Esse aqui é um macho nível 10. E esse aqui é um macho nível 16. Hum, são dois machos. Então não vai rolar. Pessoal, vamos seguindo. Dois machos, ignorem. Estou em busca de mais uma fêmea. Opa, pera aí que teve um que quase se ficou agora, hein. Bora. Ready to mate. Tá, beleza. Eu vou procurar uma fêmea fora do bando, gente. Como eu falei, a minha estratégia é essa. Então vamos indo, vamos indo. Tranquilão. O nosso bando agora tá demais, gente. Tá muito forte. E ali na frente tem um carno, velho. O que que é isso? Mas o que que é isso? Eu só não posso ficar muito próximo ao bando, gente. Senão ele dá... Dá mating aqui. Ó. Não, não sai de perto do bando. Isso. Bora. Me sigam aí, pessoal. Tem mais um carno aqui. Pera aí, galera. Pera aí, pera aí, pera aí, pera aí. Ai. Ai, caramba. Olha isso. É uma fêmea. Tech Raptor. Fêmea, vem cá. Por favor, fique junto comigo. Caraca, mano. Uma Tech vai entrar no nosso bando. Não acredito nisso. É nível 3? É baixinho? Dane-se, galera. É Tech. Ei, 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 ei. Volta aqui. Eu tenho que ficar muito próxima a ela. Ela tá correndo muito, ó. Que danadinha, mano. Cara, que demais, gente. Uma Tech. Uau. Não, 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 não. Ah, ela tá muito teimosa. Ela tá querendo fugir. Vou tentar travar ela aqui de alguma forma. Isso. Isso. Metade já foi. Maravilha. Segura mais um pouco. Não. Caramba. Aí. Agora eu travei. Agora eu travei. É isso aí. Na covardia, galera. E depois a gente vai atacar aquele carno ali. Beleza? E eu conseguimos, galera. Tech Raptor, seja bem-vinda. Ai, caramba. Chega aí, chega aí. Chega aí que o Carnotauro tá próximo do nosso bando. Mas chega rápido. Galera, é agora, hein? Pessoal, por favor, mantém a distância. Pessoal, por favor, mantenham a distância. Isso. Deixa ele terminar a briga com a Carbonemes. Vai todo mundo pra cima desse carno, hein? Ó, ó, ó. Bora. Eu vou ser o primeiro a encarar ele. Nossa senhora, gente. Olha isso. Uh! Conseguimos. Haha. Muito bom. Mas chega aí, gente. Vambora, vai. Nosso objetivo vai ser maior do que esse. Nosso bando tá muito grande, galera. Muito grande. Eu tô muito feliz com isso. E, pessoal, sinceramente... Eu acho que eu não vou seguir naquele caminho, não, tá? Eu vou tentar achar um local mais tranquilo. Sei lá. Ó, essa rocha aqui tá bem bacana pra gente estabelecer o nosso ninho. Se bem que aqui era onde a gente tava, né? Vamos seguir mais um pouco. Nosso bando aqui deu uma viagem muito longa já. Mas é o seguinte. Eu acho que é o momento da gente descansar um pouco. Só que nessa região, galera, ó, tem Mega Atéreo, tem Urso. Vamos ver se a gente dá conta de eliminar essas criaturas? Bora. Todo mundo pra cima do Mega Atéreo primeiramente. Depois do Urso. Ai, caramba, não consegui. Uia! Nossa, muito bom, Raptores. Muito bom, muito bom. Agora no Urso, hein? Urso, 3, 2, 1. Foi! Nossa! Caramba, o Urso é forte, galera. Mas foi só uma também. Cara, a gente tá dominando tudo, galera. Pera. Não! Caraca, gente. Um Carno Alpha ali. Aí ferrou o meu esquema, hein? Aí ferrou o meu esquema. Gente, meia volta, por favor. Sigam-me. Vambora, hein? Deixa quieto, gente. É melhor não arriscar tanto assim, né? Vambora. Já coloquei o nosso ovo de Raptor Tech aqui pra incubar. Tá todo mundo aqui. Já fizemos o ninho nessa região. Então, só temos que tomar cuidado agora que, ó, o maluco tá ali, gente. Carno Alpha. Tem dois! Tá de brincadeira comigo, velho. Um de cada lado. Ai, é. Tá engolindo seco aqui. Pô, gente. O nosso bando, ele tá muito forte, galera. Não vou negar. Ele tá realmente bom. Só que eu acho que Carnotauro Alpha é outro nível, gente. É outro nível. E talvez não seja uma escolha muito inteligente a gente ir atrás deles, não é mesmo? Enfim, pessoal. É... Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido esse vídeo. No próximo vídeo... No próximo vídeo... A gente decide o que a gente vai fazer. Se a gente vai seguir por esse caminho de tentar enfrentar o Carno Alpha ou não. Mas é muito provável que não, tá? E... Cara, o último... O próximo vídeo vai ser o último, tá, gente? Então... Vai ser a decisão. Se o Ravid vai conseguir a sua vingança contra o Maligno Rex. Ou se esse bando vai entrar em extinção. Beleza? Então é isso, gente. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço a todos. Valeu. Tamo junto e... Fui. É nóis.